Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre magia ao luar. Me desculpem esses barulhos aí da rua, mas vamos ver se vocês conseguem me escutar. É um filme que é protagonizado pela Emma Stone e o Colin Far-Fy. Far-Fy, uma coisa assim. Ela faz a Sophie, que é uma médium, que o Colin tá vendo se ela realmente é uma médium de verdade, se ela é uma charlatran que na época era muito famosa, muito, assim, famosos, muita gente ganhava fama por ser médium. Então, logo, tinha muita gente que fingia que era. E ele era um mágico de sucesso e que era designado pra descobrir se a pessoa tava mentindo ou não, porque ele era completamente cético e muito pessimista, muito chato. Então, o filme começa, assim, em plenos anos 30, 40. É muito legal a fotografia. É um filme do Woody Allen. Até fiquei pasma que o filme é dele. É uma fotografia muito linda, assim. É um pouco até parecida com a da Lolita, de 1997. Bem colorida, bem em tons pastéis, assim, bem... Muito bonita, assim, muito legal. E, então, ele é noivo e a Sophie tá quase noiva. E, então, ela começa a mostrar pra eles o dom dela e tal. E todo mundo fica ali na expectativa e eles fazem mesa redonda e ele fica sempre pessimista, sempre julgando, falando horrores dela, chamando ela de feia, chamando ela de um monte de coisa. Porque ele é uma pessoa racional e não tem sentimentos, assim, parece... Transparece isso. E o filme começa a decorrer e a Sophie acaba se apaixonando por ele. Sendo que ela tem um pretendente, assim, super legal, que é rico, muito rico. E ele admira e idolatra ela e bota ela pra cima, mas não, ela gosta do que bota ela pra baixo e não é rico, no caso, né? Então, ela começa a se ver naquela situação até que ela resolve falar pro Colin que ela tá apaixonada. E ele pega e dá um baita fora nela. Então, acontece um monte de coisa. Não quero dar um spoiler totalmente, né? Mas, é... Mais ou menos assim a história do filme. É sobre essa paixão de um cético pra uma médium. Ou não, depende. Só vocês vendo o filme vão saber. Se ela mente ou não. E o que o amor é capaz de fazer nesses casos, assim, tão diferentes as pessoas. Porque ele tinha uma noiva super igual a ele. E ela tinha um cara muito legal, pretendente. E, no final, eles se apaixonam de um jeito totalmente diferente, né? Então, pra mostrar como é o amor e como o amor é cego, praticamente, assim. É um filme bem legal, vale muito a pena ver. Bem sessão da tarde. Então, é isso aí. Espero que vocês assistam. Tchau!